Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais E aí, beleza? Eu sou o tio Simpson E eu sou o Pirralho Você que está chegando agora, se inscreva no canal São mais de 500 vídeos bem divertidos E é de graça Você não paga nada É só clicar em inscrever E não perder nada aqui no canal do Mito Simpson Gamer Mito? Sonha ruim pra caralho, tio Simpson Que isso, Pirralho? Você esqueceu que eu sou o mito da motinha No GTA V Ele é um mito na sua motinha Pra pegar velocidade Ele dá uma empinadinha Ele é um mito na sua motinha Pra pegar velocidade Ele dá uma empinadinha Ele é um mito na sua motinha Pra pegar velocidade Ele dá uma empinadinha Ah, tá bom, tio Na motinha só tem a que manda bem Mas no carro só é muito ruim Caramba, olha isso aqui Ah, perdi a posição Que o Simpson É um cara bem legal É pena Que ele joga mal Ah, olha isso, galera É pena Que ele joga mal Ah, errou É pena Que ele joga mal Tio Simpson É um cara bem legal Tio Simpson É um cara bem legal Mas é pena Que ele joga mal E no FIFA 17 Você viu Como é que o tio Simpson Tá arrebentando, pirralho Olha a bola no meio Agora, tio Faz, tio O James Rodrigues Vai chutar pro gol Que golaço Golaço do James Rodrigues James Rodrigues É nóis Olha só, cara A bola sobrou pra ele Ele encheu a bica, né, pirralho É o golaço, tio Meteu o dedão na bola No Crash Roller Eu arrebento, né, pirralho Você esqueceu? Arrebenta nada, tio Só dá sorte Tio Simpson coloca as tropas Atrás do gigantão O inimigo jogou esqueletinho Mas tio Simpson matou Vai empurrar tudo Atrás do gigante Tudo atrás do gigante Vamos lá A bruxinha putinha Tá tentando matar o príncipe O príncipe matou A bruxinha putinha Ele vai O príncipe morreu Lá vem a pepecona Um ratudo atrás do gigante Lá vai o tio Simpson Com a jogada manjada de novo Derruba a torre, tio Vai, galera Vai, tio Simpson Aí Aí Ganhamos É, nessa partida aí Só deu foi muita sorte, tio Simpson Agora no Pokémon Gold Só é tão ruim Que tem que chamar os outros Para pegar os Pokémon Para o senhor Que o senhor não consegue pegar sozinho Se você quer bom Para pegar o Goldinho Pega o Goldinho Para nós Gordinho Aí, eu já dei uma putinha Para ele Vem lá Vamos ver se é Aí Ele pulou nela Você viu Tem toda a cabeçada Mas não vai assim Vamos ver Ele tem a mãe Acho que pegou Mano Ah, que isso Saco Que isso Pô Não viu Não espantou Meu meu É, menino Estou Deu todo mundo conversar com você Aí, ó Tá vendo Então Essa briga vai longe Entre eu e o pirralho aqui Ele fala que eu sou ruim Mas eu sou bichão Ha, ha, ha Bichão Então se inscreva no canal Clica no sininho Do lado do botão de se inscrever Habilite a opção Para receber todas as notificações Do canal Para você não perder nenhum vídeo Aqui do canal Beleza? Já são quase 600 vídeos no canal Todos bem divertidos Assista Que você vai gostar Né, pirralho? Sim, tio Só vídeo da hora e engraçado Pirralho Qual que é o vídeo que você mais gostou no canal até hoje? Hum Estamos chegando a quase 600 vídeos E qual que você mais gostou? Ó, tio Eu gostei muito daquele que só fez Que tem um clone do senhor Ha, ha Então beleza Para fechar aí Roda aí O vídeo Dos clones Mais uma das coisas Mais interessante Seria se eu tivesse clones Cara É Se eu tivesse superpoderes Uma das coisas que eu mais queria É ter clones E aí galera Deixa na descrição aí Do vídeo Se você tivesse superpoderes Qual seria Uma das coisas que você faria Uma das coisas que você queria Beleza Beleza Valeu galera Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal